Não, velho. O gatinho vai fazer o que com o Lacoste, meu irmão? Esse Lacoste vai te detonar aí, cara. Tu vai virar tamburete, gato. Sai daí. Que ele tá roubando a comida da boca do Lacoste? Meu irmão, gato, pegou. Caraca, meu irmão, você acabou de ver uma coisa inacreditável. O gato é muito audacioso. Tirou a comida da boca do Lacoste. Gatos são muito sinistros. Mas se você olhar direitinho aí, dá pra ver que a mandíbula do nosso crocodiliano tá quebrada, tá vendo? Ela não tá perfeitinha, não. E aí, ele tá meio que lerdo por conta do metabolismo. Aliás, o metabolismo deles não é tão acelerado quanto o de mamíferos. Gatos, cara, são muito audaciosos e são mamíferos. E mamíferos tem sangue quente e metabolismo acelerado. Então ele aproveitou, deixa ali e se deu bem. Se deu bem com a carninha que conseguiu capturar. Cara, gato é muito sinistro. Não é à toa que um monte dele morre à toa, né? Mas os felinos são realmente os grandes predadores do mundo, tá? Quer dizer, o gato, o principal deles. Porque além de ser um predador de topo de cadeia, ele se reproduz como uma presa. São animais inteligentíssimos, audaciosos, com uma agilidade inacreditável e armado com garras mortais. Nas patas e na boca. Animal incrível. Audacioso.